40% de 425. Vamos pegar essa porcentagem aqui, escrevendo a forma de fração. 40% por 100 sobre 100. Isso mesmo. O de na matemática significa multiplicação. Então, vezes 425. Aqui, podemos simplificar. Cortando esse zero com esse zero aqui. Agora, vamos multiplicar. 4 vezes 425. 1.700. Então, coloca 1.700 dividido por... O que sobrou aqui embaixo? 10. Simplifica. Isso. Corta o zero com esse zero aqui de baixo. Sobrando o quê? 170. 40% de 425 é igual a 170.